Luz câmera! Adiós! Olá, meu nome é Diego e é que dá um bom dia nesse dia aqui. Por que você está dando risada? Estou dando risada por causa de um menino. Eu e a minha amiga estávamos dando risada porque aquele menino parece um palito de churrasco e tão magra do que ele é. Mas você acha isso legal? Achar eu não acho, mas eu não sei. Tá, mas você gostaria que fosse assim com você? Não, acho que não. É, mas você poderia prejudicar alguém fazendo risco? Você relaxa? Sim, é verdade. Não iria fazer mais bullying. Por isso pode me embrencar e pode machucar a pessoa que ouve. Não pratique bullying! Mais palmas, pessoal! Mais palmas, pessoal!